O mistério por trás de Fogo Queimado? Bom, eu tô aqui pra explicar rapidinho o que aconteceu. Recentemente o youtuber Fênix, o canal dele se chama Fogo Queimado, foi hackeado pela segunda vez. E eu realmente gostava do canal dele, então fui tentar ver um pouco a fundo do assunto e eu acabei descobrindo uma coisa bem estranha. Fica com o vídeo. No mesmo dia que ele foi hackeado, de manhã, ele ainda não tinha sido hackeado e ele postou uma imagem. E daí tava essas letrinhas aqui, daí, tipo, dá a entender que o cara só digitou qualquer coisa, tipo, normal. Eu dei bom dia, velho. O que que é isso? Onde esse vídeo vai, velho? Onde esse vídeo vai? Eu já tô completamente... Que? Isso tem potencial, velho. Esse vídeo... Nossa, mano. Vambora. Agora, agora eu quero muito ver o que acontece. Só que daí eu, nada satisfeito, peguei aqui, então, essas letrinhas. Uhum, uhum. Dei um Ctrl-C. Ctrl-C, o quê? Fui aqui no Google Tradutor. Vou detectar idioma. Zulus. Meu Deus! É hackeado. Meu Deus! Meu Deus! Eu não achei nenhum vídeo sobre isso. Meu Deus! Primeiro, cara a achar isto. Você é incrível! Você é incrível! Eu vou pesquisar sobre os Zulus. Uhum, 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 sim, sim, aham, 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 aham. 1.879, daí eu fui lá, pesquisei. Tá, 1.879. 1.879 na página dele. Sim, baixou o áudio. Tem um, 6 de junho, ele postou, dia 1.879 de quarentena, mesma data de lá. Já estou aprendendo a falar fogo em urdu. Eu nunca tuitei isso, velho. Não faz nem sentido, velho. Mano, esse cara, esse cara, ele está encontrando, ele está encontrando informações que, tipo, nem eu tinha encontrado, tá ligado? Esse cara é incrível! Eu não sei o que foi isso, mas eu pesquisei aqui no Google Tradutor. Fogo em urdu. Uhum. Si. Eu estudo aqui. Escrevei si. Fui lá e pesquisei, pesquisei esse símbolo aqui, o símbolo, no caso, fogo, que apareceu esse canal sobre hack, sobre comandos básicos que você deve saber pra começar a ser um hacker. Aonde ele vai, velho? What the fuck, man? What the fuck? Mano, não sabe o Celbys tem um canal secundário, velho? Olha isso, mano. O Celbys tem um canal secundário, eu faço tudo, mano. Depois se inscreve lá, cara. Que da hora, mano. Eu não devia compartilhar esse bagulho, não. Pra não entender os vídeos dele, o primeiro vídeo eu olhei e ele é normal. É um vídeo normal. De dois meses atrás. E o canal só tem dois vídeos. Um é de três anos atrás, o outro é de dois meses. E o de três anos... Ele tem um vídeo de três anos atrás escrito vídeo para fogo queimado. Esse, esse... Mano, ele deve ser detetive profissional, velho. Não é possível. Esse cara deve ser detetive profissional, mano. Certeza. Esse cara é outro nível. Sem condição. Sem condição, mano. Esse cara é incrível. Você chama vídeo para FGQM. Caralho, FGQM, mano. O que será que é, velho? Nossa, FGQM, mano. F, sobe, tira cinco. Neurônios. Ah, não. Explicação de novo, não. Nossa, onde ele foi? Eu tô com medo, velho. Eu acho que FGQM pode ser. O que será que é? O que será que é? FGQM, caralho. Pensa. Free... Frabi... 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 O que será que é? Isso é muito difícil. Neurônios. Fogo queimado, que é o nome do canal do Fênix. E... Eu fui entrar, ele tem seis segundos e o vídeo é... Provavelmente não é nada, ok? Provavelmente é porque é um vídeo que ele gravou há três anos atrás, não tem nada a ver, ele só mudou o título. Mas longe de mim... Longe de mim falar mal do trabalho deste detetive. Longe de mim. Nossa, tem 240 mil visualizações, velho. Que... Que vídeo que era esse, mano? Isso daí. Ah. Eu dei uma olhada... Cês viram? Foi só eu? Cês viram isso aqui? Será que o nosso detetive percebeu isso, hein, galera? Eu dei uma olhada nesse vídeo e eu baixei o vídeo, coloquei frame por frame e deu pra... Que a cada final de frase que aparecia ali, tinha um código morse. Um frame de código morse. Então... Ok. O primeiro frame é esse daqui. Uhum. O segundo frame é esse daqui. Uhum. Então eu fui traduzir os códigos morse... E diria... Maca o pau no cu. Ia ser incrível. Se... Se o código morse... Me falasse alguma coisa xingando o... O macaco ia ser incrível, velho. Ia ser incrível. É isso que deu. O primeiro código deu tudo. Essa palavra aqui que não deu pra entender. Ou não. Eu primeiro achei que fosse em alguma língua, mas não é em nenhuma língua. Daí eu tive a ideia de... Colocar ela de trás pra frente. E tá escrito marketing. Então... Olha. Se ele é tudo marketing... Olha. Esse cara é incrível. Eu acho que se referindo se... Hum. É um golpe de marketing que o Fogo Queimado fez. E o outro foi... Hum. Esse daqui. Mano, pera aí. Tá bom. Aí a gente já quebra. Eu fico até um... Tá. Não, não, não. Tipo... Eu quero muito achar esse vídeo... Pra... Porque, tipo... O código morse não é possível que deu isso. Tá ligado? O vídeo é de dois anos atrás. Aí... Aí você ia me surpreender. Absurdo, detetive, velho. Aí ia ser absurdo. Será que... Depois que eu quero arrumar, a gente tenta achar o vídeo. Eu não acho que a gente vai conseguir, mas a gente tenta achar. Aqui. Eu decodifiquei. E... NASA 2020. Deu pra entender que NASA é... Alive que o... Que começou. E tem essa palavra aqui. Ahn... No começo foi que... Eu achei que fosse... É na... Mas não é nada. Eu tentei ler o status próprio. Mas... Eu fui colocar no Google Tradutor. E deu como... Você morreu. Oh! É Minecraft, então. Que isso? Eu não entendi. Nossa, é aquele tipo de enigma que é pra... A pessoa ficar com medo. Mas... Eu fui pensar se não tinha um jeito de... Ter continuação esse enigma. Então... Eu... Fui tentando buscar palavras chaves. Em Zulu. Então... Eu... Coloquei... Pandemia. E você acertou exatamente o que significa a palavra. Acontecendo agora e... Mas é um gênio. Temos um gênio aqui. Esse cara é um gênio. Mano, esse cara deve ter ido pra sete faculdades. Esse cara é um gênio. Mano, como é que... Como é que o arrombado da Elon Musk não contratou esse cara? Esse cara é incrível. Ele é da... Ele é da 3001-3301-6-cada-799 lá, mano. Esse cara é incrível. Nossa, mano. Sem condição, velho. Sem condição nenhuma. Nossa, eu tô... Eu tô embasbacado aqui, velho. Eu estou embasbacado, mano. Que incrível, velho. Que cara incrível. Incrível. E deu aquela mesma... Palavra, só que em minúsculo. Na hora eu confesso... Mano, então tipo... O hacker... O... O cara do Enigma... Tipo, ele não só acertou... Ele, tipo, não só me hackeou... Mas ele também acertou a pandemia. O cara é um hacker? E um vidente? Ou ele que comeu o morcego? Eu não entendi ainda o que que tá acontecendo. Parece que eu fiquei comendo pra caralho. Mas até agora eu não sei mais de nada. O estranho é que aquele vídeo foi de... Três anos atrás... E eu realmente não tô entendendo. Eu tô arrepiado. E eu espero que vocês continuem esse enigma pra mim, porque eu não entendi mais nada. Bom, gente... Eu cansei muito pra conseguir fazer esse vídeo. Então ele não foi bem editado, porque eu já tô bem cansado de tentar ficar desvendando enigmas... Neurônios! Neurônios! Então, é... Foi até meio macabro isso. Ah. Mas esse foi o vídeo. Tchau! Bom, eu tô aqui pra explicar... O que que a gente acabou de ver, velho? Que eu não entendi nada, mano. O que que foi isso, velho? O que? Já postei a parte 2, velho. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Vambora. Não é possível. Não é possível. Ah, Javioli. Que isso? Vocês estão... Não, 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 não. Vocês estão trolando. Que isso? Vocês estão todo mundo trolando. Não é possível, velho. Eu não... Eu não... Mano, como é que eu vou beber três águas de uma vez, velho? Qual é, Javioli? Qual é, Javioli? Qual é, Javioli? Qual é? Qual é, Javioli? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado a todo o apoio que eu tive no último vídeo. E como pegou até bastante like, bastante visualização, eu vou estar aqui trazendo a parte 2. Ela pode estar um pouco pior porque talvez não esteja muito enigma pela frente, mas... Eu quero ver você em ação, detetive. É por isso que eu estou aqui. A gente tenta o que der e muito obrigado a todos os comentários também, vão estar aparecendo aí na tela. É isso, vamos logo para o vídeo. Em um dos comentários, ele falou que o Tropia, o canal dele de Minecraft e iPod, fez um vídeo com você morreu, que é o mesmo que apareceu no meu título. Então eu tentei descobrir um pouco mais sobre esse vídeo e olha o que eu descobri. Entrei no vídeo. Vocês viram o efeito? Não, esse cara... Mano, eu não consigo. Eu não consigo, esse cara é incrível. Vocês viram isso? Ele fingiu que a câmera caiu e quando voltou ele estava no... Mano, esse... Velho... Mano, vocês têm que aprender, velho. Vocês têm que aprender com esse cara. Um pouco mais sobre esse vídeo e olha o que eu descobri. O que você... Esse cara é incrível. E de cara eu não consegui ver nada, então eu decidi... Sobrou para o Tropia. Pois é, ninguém tem paz hoje em dia. Vê o código fonte da página. Tags de cara eu não percebi em nada, mas... Tem... Eu fui percebendo que em cada tag tinha uma letra maiúscula. Ok. Juntando as letras T, 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 T. Juntando as letras T, 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 N, A, S, A. Dá a entender que é T, T. Calma, pera aí. Desculpa, detetive. Você pode voltar um pouquinho que eu não entendi porra nenhuma dessa aí? Vamos com calma. As letras maiúsculas? 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 Ah, entendi, hein? Não, então é T, A. Porque a primeira, a Minecraft, está o T maiúsculo. T. Aí, A. Ah, mas está o A e o T maiúsculo. Por que ele pegou só o T? E depois está o N, velho. Eu não entendi nada. Ô, detetive. Vamos com calma, detetive. Eu fiquei um pouco perdido agora. N. Juntando as letras T. T. A. T. Por que T duas vezes? M. A. S. A. Dá a entender que é TT NASA. Que pode ser TT abreviação. Twitter. É isso. E NASA NASA. Eu sou um detetive também. Entrando no Twitter. Opa, acalmou. Ó. E NASA NASA. É isso? Entrando no Twitter da NASA, eu desci a tela até o dia que ele foi hackeado. Hum. Eu encontrei esse tweet. Ok. Não é muito difícil de traduzir. Tá escrito visite. Ele é um gênio. Esse cara, além de ser um gênio, de desvendar códigos, esse cara é bilíngue, velho. Olha isso. Esse cara é um multilinguagem. Eu realmente não lembro o nome de quem fala muitas línguas aqui. Desculpa aqui. Eu perdi o time da piada agora, mas tudo bem. Acontece. Percebentras. É que é NASA até o dia que ele foi hackeado. Eu encontrei esse tweet. Poliglota, obrigado. Não é muito difícil de traduzir. Tá escrito visite arroba SpaceX. Que coincidentemente é uma palavra do título da live de quando o fogo queimado foi hackeado. Ok. Entrando no Twitter deles e novamente descendo até o dia que o fogo queimado foi hackeado. Ah. Temos aquela mesma foto, só que com um texto falando sobre e um número suspeito no final. Voltando no Twitter do Fênix, pesquisando por esse número, eu achei esse tweet aqui. 11 de junho de 2020. 83, 74. Tá quase. 7 de maio. Por que 7 de maio seria 7 de maio? Como é que você tem essa convicção, detetive? Você pode me explicar? Por que que não tem o o então no maio? Detetive, me explique, detetive. Me explique. 11 de junho de 2020. Então eu fui em alguns posts antes pra achar esse tal post de 7 de maio. Eu achei esse tal tweet. Nossa, eu sou um louco também no Twitter. Eu sou um completo surtado no Twitter também. Eu posto uns magulhos nada a ver, uns idiomas nada a ver e o pessoal, ah, tudo bem. É o Fênix, deixa ele. Eu sou um louco no Twitter também, meu Deus do céu. E eu acho que é esse. Na verdade é bem provável porque ele escreveu em literalmente outra língua. Traduzindo esse post, ele detectou em russo e o mapa desaparece. Ok. A partir daí eu preciso da ajuda de vocês, porque o mapa desaparece pra mim não fez muito sentido, mas se vocês que assistem mais os vídeos deles ou sei lá, se já viram alguma vez ele falando isso, me ajudem, coloquem aí no comentário. É isso e tchau, tchau. Esse vídeo pode ter sido um pouco curto porque eu tentei... É, eu fiquei um pouco intercepcional, detetive, vou ser sincero assim. Mas tudo bem. É, tá bom. Eu gostei mais da primeira temporada, detetive, mas tudo bem. Tá safe. Mano, não, foi, eu gostei. Eu gostei. Muito top, velho. Gostei no Pinat sempre soube. Pois é, tchau. Pois é. Mas tudo bem, tudo bem. Ok, não, foi legal. Fomos, fomos por um... Por um caminho um pouco estranho. Vê o final? Não sei se fala mais nada. E, mais ou menos, editar um pouquinho melhor. Mas se vocês quiserem parte 3, comentem aí embaixo. Tchau. Por gentileza, por gentileza. Eu quero muito a parte 3 disso aqui, velho. Eu quero saber o que aconteceu com o canal Fogo... Ah, ele fez vídeo que o canal Fogo Queimado voltou. E, finalmente, o canal do Fogo Queimado, do Fênix, voltou. Mas não pensem que eu vou parar com os enigmas desvendando sobre o caso. Vai chegar, pelo menos, até o terceiro episódio, tá? Ou até o quarto. Então, é só isso que eu queria dizer. Voltou. Eu não sei quantos minutos atrás voltou. Talvez, eu acho que foi uns 10 minutos atrás que voltou o canal dele. Mas, no momento que eu tô gravando aqui, né? Mas, é isso. Só queria avisar isso pra vocês que voltou. A gente que falou felizinho. Pra todo mundo ficar felizão aí. E, queria avisar com todos os vídeos. Ele voltou. E, queria avisar que não vou parar com o bagulho desvendando sobre esse caso. De ele ter sido hackeado duas vezes. Então, é isso. Deixe seu like aí. Nem precisa dar like nesse vídeo. Só se inscreve aí no canal. É isso. Falou. É nóis, nóis. Tudo bom, eu faço tudo. Você tem que mudar seu nome, eu faço tudo. Pra detetive, eu faço tudo. Aí, ia ser top, velho.